Música História Moreira está vendo essa viatura aqui ó, ela é conhecida como barca, barca, navio, levar, ir, chegar e fazendo um trocadilho, abarcar a bandidagem, porque hoje foi isso que aconteceu lá no bairro Mocinha Magalhães, os homens da Rotam em patrulhamento ali naquela região, mais precisamente no Beco da Ingá, quando eles foram se aproximando do Beco, observaram vários indivíduos ali, todos comercializando entorpecente, era uma festinha em particular no Beco, quando os homens foram chegando, todo mundo ó, sebo nas canelas, mas essa moça aí que você está vendo saindo da viatura é a Carlessandra Silva do Nascimento, a Carlessandra Silva do Nascimento não conseguiu correr e foi apanhada pelos homens da Rotam, com ela eles encontraram uma quantidade pouca de entorpecentes, mas durante a conversa ali, para pegar o depoimento da moça, ela disse que tinha mais droga no quintal da residência, foi aí que entrou outra barca, desta vez da C.P. Cães, dessa vez da C.P. Cães com o apoio do cão, que atende pelo nome de Dante, e sabe qual é o trocadilho do Dante? Dante, o terror dos traficantes, porque jogaram o Dante lá no quintal e olha só a quantidade de entorpecentes que o Dante localizou, são 185 pacotes de maconha, 40 de skunk, 63 pacotes de cocaína e mais 300 reais em dinheiro, não foi brincadeira não, duas barcas aí de duas companhias do BOP, uma da Rotam e uma da C.P. Cães resultando na prisão em flagrante da Carlessandra por drogas e na apreensão de todo esse material entorpecente aí na noite desta quinta-feira, com imagens de David Chesman, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.